Música Na última quarta-feira eu estava acompanhando a caminhada do Movimento Sem Terra a partir de um pouco antes da rodoviária passamos depois pela Embaixada Americana onde houve um início de confronto entre eles e a Polícia Militar até que chegamos aqui na Praça dos Três Poderes essa praça é bem grande e grande o suficiente para receber as 15 mil pessoas que participaram desse movimento aqui na praça o primeiro sinal de que pode haver algum confronto é quando os manifestantes chegam aqui e eles encontram essa grade essa grade ela é relativamente frágil e invariavelmente eles não resistem à tentação já derrubam a grade e isso deixa a Polícia Militar já em posição de combate e normalmente já começa por aí o conflito e foi exatamente o que aconteceu nesse dia o pessoal do movimento chegou aqui os primeiros já foram chegando, derrubaram as grades chegaram muito próximo dali do palácio a polícia reagiu houve confronto entre ambas as partes e culminou com alguns policiais que ficaram machucados alguns membros do movimento também sofreram alguns problemas e realmente deu uma confusão generalizada a polícia 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 Obrigado.